O segundo suspeito foi identificado apenas pelo primeiro nome, Rodrigo. Ele foi apontado por Marcos Antônio Costa Oliveira, de 28 anos, como fornecedor das 20 ampolas encontradas com o técnico de refrigeração em Senador Canedo. Rodrigo estaria morando em Brasília, mas de acordo com a polícia, tem um apartamento em Goiânia. Ele negou que tenha furtado e fornecido as vacinas da Coronavac. O primeiro autuado apontou esse indivíduo como sendo o fornecedor das vacinas, que esse indivíduo, que é de Brasília, traria essas vacinas de Brasília. Só que ele negou, ele é um estelionatário, nós inclusive encontramos lá no apartamento alguns petrechos para fabricação de cartão de crédito, de identidade, e ele falou que ele mexe com isso, mas negou que seja o fornecedor e afirmou que esse indivíduo, o primeiro autuado, ele ofereceu vacina para ele. O secretário de Segurança Pública contou que esteve pessoalmente na noite de quarta-feira no apartamento do suspeito que fica no setor Bueno, acompanhando o trabalho da polícia. No local, não foi encontrado nenhum material ligado às vacinas, mas foram localizados equipamentos utilizados na clonagem de cartões de crédito. O homem foi preso e segue sendo investigado no caso dos imunizantes. Marcos Antônio, que foi flagrado vendendo vacinas contra a Covid-19 de forma clandestina, continua preso. Segundo o secretário, há indícios de que ele já tenha vendido um outro lote da vacina anteriormente. Nós vamos investigar cada detalhe, de onde surgiu, como saiu, se foi por furto, se foi por desvio, se teve ou não participação de algum agente público, quem são os intermediários, se são só esses dois, se é um deles, se tem mais gente e também quem comprou. Marcos Antônio foi preso em flagrante enquanto vendia medicação na porta de um supermercado no Jardim das Oliveiras, em Senador Canedo. Segundo as investigações, a escolha dos clientes era aleatória. Ele simplesmente oferecia o produto como outro qualquer. A Guarda Civil Metropolitana descobriu tudo depois de receber uma denúncia anônima. O denunciante nos informou que também teria sido oferecido via WhatsApp, também estipulando uma quantia para que fosse feita a troca por Pix. Mas nada foi identificado através do celular do mesmo. As ampolas vendidas na porta do supermercado estavam armazenadas em vasilhas plásticas no gelo, mas 17 foram encontradas dentro dessa caixa em uma geladeira comum. As 20 ampolas apreendidas renderiam 200 doses. Cada frasco seria vendido a 450 reais. Segundo a polícia, já se sabe que o lote furtado foi distribuído para Brasília e Goiás e pode ter ido para outros estados. Também não é descartada a possibilidade do próprio Marcos Antônio ter furtado as doses, já que trabalha como técnico de refrigeração. A polícia montou uma força-tarefa para investigar o caso e vai pedir a quebra dos sigilos telefônico e bancário, já que encontrou transações de Pix suspeitas. Os imunizantes serão periciados e descartados. Possíveis compradores também serão investigados. Todo mundo está ciente de que existe um plano nacional de imunização que tem base na ciência, na técnica e que tem que ser cumprido. Então não é permitido ninguém nem for a fila e muito menos comprar no mercado negro um produto, uma vacina, que é para ser disponibilizada para toda a população.